Olá meus amigos, eu estou trazendo para vocês mais um espiadinha patrocinada dessa vez, trazendo o Envil Second Season, segunda temporada do Envil, quem lembra eu fiz uma espiadinha nele quando ele estava no beta, né, faz muito tempo atrás, ele já foi lançado, a Action Square me contratou através da Catapult para dar uma bisoiada como que evoluiu o Envil, Vault Breakers, então temos aqui, vamos escolher, vamos entrar, Welcome Back, Master, e aí eu tenho aqui um novo personagem, o Draken, é esse cara da espada, cabuloso, né, ó, Então, para quem curte jogo de anime, olha só, esse jogo é um jogo roguelike de recuperação de itens, né, assim, seu personagem, ele é contratado para, ele usa esse corpo robótico aqui para ir para os locais, um breaker, né, para ir para os locais aí recuperar artefatos místicos, E o jogo, ele tem um Season Pass agora também, né, ele está disponível aí, e tem aqui algumas coisas que a gente pode fazer, ó, o progresso aqui das coisas, se eu completar isso aqui eu vou ganhando esses pontinhos, e com esses pontinhos eu consigo comprar, destravar aí um monte de coisa no jogo, tá, tem um monte de, ah, um monte de perícia que eu posso destravar, né, usando, só fazendo, jogando o jogo, né, É como se fosse um Season Pass padrãozinho aqui, ó, tem aqui, ó, Season Pass 1, tá vendo, ó, já fiz aqui, ó, consegui alguns crons, e aí aqui você vai ganhando algumas moedas, né, de fazer as coisas, Conforme você vai subindo, ó, você vai ganhando, vai destravando também roupinha, essas coisas no jogo, né, ó, vai até o rank, vamos ver, até o rank 100, será? Tá, vamos ver, máximo rank 100, aí você ganha um Ambrosia Pumpkin Candy, 5% de HP a cada 5 segundos, ele dá, né, um peito inzinho, não, mentira, não é peito in, não, tem aqui, né, alguns robôs, Eu comprei esse robôzinho aqui também, ó, o robôzinho que me cura, me ajuda bastante, e vários robôzinhos aqui, ó, esse é o médico, ó, ele, ele te recupera, Te dá vida, e também dá um efeito que aumenta o ataque power baseado no HP máximo que eu tenho, né, então, bem interessante também, eu posso desequipar e equipar ele, Aí, ele ajuda bastante, porque esse é o meu personagem, é um robôzinho, e esse aqui é um sistema de upgrade, Ah, eu tô 100 pontos, eu já gastei alguns aqui, esse funciona pra todo mundo, né, não só pros breakers, e aí, a gente tem aqui os breakers específicos, Eu tenho, né, eu tenho, se eu for com esse aqui, eu vou ganhar 10% a mais de victory points se eu jogar com esse aqui, mas eu quero jogar com o Draken, O Draken é um novo personagem, né, então, ele é mais interessante aí pra gente, então, vamos lá, dar uma olhada, E aí, tem as duas, né, três formas de jogar, tem a galáxia, que é a antiga, né, o modo de jogo que você explorar quatro galáxias sequencialmente, Ache e replique várias relíquias cada vez mais difíceis, né, e a Season, nesse modo, você seleciona o planeta que você quer explorar, E vai entrando cada vez mais fundo, desenhe sua própria jornada e fique mais forte, deixando uma gravação de você no nada do universo, né, E tem o modo de preparação, é que você prepara, eu quero testar o Season Challenge, vamos fazer um Season Challenge, E aqui, eu posso chamar uma galera pra fazer, né, eu posso encontrar a gente, este jogo tem crossplay habilitado, Mas não, eu vou, agora eu quero, eu vou começar solo, só pra mostrar pra vocês, vou fazer um rãzinho, Vamos lá, Começa, né, aqui, você pode escolher, tem o azul, é, 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 por dificuldade, né, tem o azul, o roxo, E o dourado, que é mais difícil, e aí ele fala aqui, qual a chance de dropar a arma, pegar moedas, Chest de relíquias, quantos obeliscos tem, ó lá, chest de relíquias, coin pickup, skill upgrade, ó, uma moeda baixa, Duas relíquias, esse aqui é mais fácil, no caso eu quero, eu sou doido, eu quero ir nesse aqui, no mais difícil, Aí você seleciona, e esse é o aspecto procedural do jogo, né, aí ó, nível 5 de dificuldade, Ele vai te botando, né, nessas coisas mais difíceis, o jogo é bem legal, pra quem curte anime, Essa, essa estética de anime, de, de, de mecha, né, e também, essa parada do, ó, vamos pegar, Ah, eu não tenho pontos ainda, Você vê que é bem, não, eu tô jogando com moedas tecladas, mas dá pra jogar com controle também, Olha os poderes que eu, olha isso aqui, ó, que da hora, ó, muito irado, né, Cadê, tem mais inimigos pra cá, O turret ajuda, Mano, é muito legal esse, esse, draking, porque ele é focado na espada, né, ele é milizão, ó, Ó, os críticos comendo isso, ó, a combo dele é muito boa, Camoflote! Camoflote! Isso aqui, você pega as moedinhas, ó, Ó, os inimigos, Essa combo dele é muito boa, né, a combo do, do draking padrão, Mas você tem também, por exemplo, ó, o counter-ataque, ó, Você ativa ele, quando o bicho te bate, você dá um contra-ataque, Nossa, que delícia que é Ah, morri a arma ali, não Eu fui muito agressivo, eu devia ser mais calmo, né, Ó lá, morri logo no primeiro, que triste, pô, Eu acho que eu não tô pronto ainda pra jogar com o draking, O draking é muito complicado pra mim, Conforme você vai pegando, ó, você vai pegando, Você vai deixando mais forte, né, Vou aumentando o nível das relíquias, Eu não consegui pegar nenhum upgrade, Peguei 11 VP só, Vamos lá, E voltamos, aí, mas não tem problema, É daqueles roguelikes, conforme você morre, Mas você vai, os pontos de vitória que você ganha, Você não perde, você vai fazendo upgrade, né, Então vamos lá, de novo, Eu acho que no Season eu tô muito fraco, Eu vou trocar o Breaker, Se eu for com esse aqui, ó, O Quake, ó, 10%, eu vou mudar pra ele, Beleza, aí tem os poderes diferentes do Breaker, Tá vendo, ó, E agora eu vou também pra, Em vez de fazer, Eu vou fazer um mais calmo, né, Eu não vou fazer, Não vou querer ir direto pro Dourado, né, Vamos pro Azulzinho primeiro, Ó, até o movimento do Breaker é diferente, Vamos ver, ó, Esse aqui dá moeda, Relíquia, Skill upgrade, E esse aqui dá skill upgrade, Vamos pegar esse aqui, Esse é o Boss, ó, Você já enfrenta o Boss, Logo de começo, Nível 5, É, é Boss, será? Não sei se é Boss, Vamos ver, Nossa, olha que cabuloso, cara, Nossa, moleque, Que da hora, Ó, Eu posso escolher aqui qual, Diferente, O que que, Como muda a habilidade, né, Conforme, 2% quando atinge com o Spiral Punch, Reseta quando faz um Perfect Guard, Eu acho que esse aqui é bom, né, Pra me curar, Quando eu, Eu preciso de cura, Ó, O Boss, Magma War, E a música é muito boa também, Nesse jogo, Ó, É, Olha o escudo, Ó, Ó, E aí Olha aí, olha o bullet, bullet hell, de repente ele vira um bullet hell, olha Sai, boss, que boy safado Ai, quase morri Pra se curar, se cura, se cura Me cura, robôzinho Essa risada do bicho é muito boa Eu gostei que esse aqui congela, né, o alvo Cuidado 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 Boa, robôzinho Valeu pelo rio Me cura, me cura, robôzinho Cura eu, robôzinho Ah, não Tava indo tão bem Tá vendo? O jogo é desafiador, mano Complicado Eu preciso... Sabe qual é o meu problema? Eu sei qual que é Vamos pegar um Vamos pegar um mob Olha Spider punch Ganhei só dois victory punch Que triste Vou pegar um range Meu problema tá sendo esse Eu tô pegando o breaker melee O breaker melee é mais complicado, né? Como qualquer jogo É mais fácil você pegar a distância Ó, vamos ver esse aqui Esse é o... Ó Esse é... Close range Não, não pode ser Vamos pegar uma distância O jungler é bom pra quem tá começando, né? Aí tem o sandman E tem o lightning O lightning também é bom Eu quero testar o lightning Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Start now Start now Start now A gente tem aqui E pode usar Um escudo Gera um escudo Quando a gente usa o homen laser Beleza Vamos lá Chegou o boys Eu acho que... Vamos ver se agora eu consigo, hein? Morra Ah, olha Ele... Ah, que legal, mano Ele tem o speed Ah Vai, vai Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí a e aí finalmente ó já vem uma arma melhor aqui ó posso trocar de arma ó vem aqui ele dá quantos foi de DPS ó vamos trocar de arma é melhor ó homem rifle level 3 o sniper rifle aí eu posso abrir escolher algumas com as moedas que eu tenho eu posso comprar alguns buffs né aí eu tenho esse aqui ó roxo meio por cento de powering 15 para cada aqui o 100 porcento máximo essa aqui não tem upgrade aqui mostra ó o nível que ela tem né E o upgrade pode ser feito eu vou pegar isso aqui ó e vamos para o próximo planeta o bairro aí antes eu vou pegar a moedinha e a que triste já foi ele vai automático né agora vai para o level 5 ó vamos lá 50 por cento de skill power nesse também tem isso né aleatório como é season vamos ver com em pickup e aí o Apple drop-rate quantos obeliscos tem e aqui aí o Apple drop-rate não vamos vamos como no azul melhor e no azul e no azul e let's go e agora já foi para o nível 15 ó nível 15 de complexidade eu gostei desse aqui esse aqui é mais os x ricochetem ó e isso é um poder da arma né e aí e aí e aí e para chegar Opa ó crash e chão te ganha vamos ver como é que nossa que delícia cara é só o crítico ó E aí 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 a dezemenda galera sai daqui bicho meu deus boa melhor pegar o homem raiva né ó tem o roaming rifle e esse ó tem uns 150% aumenta ataque speed recupera a vida recupera amo esse aqui e esse aqui tem mais um poder vamos com esse olha quanta arma e aí não esquece de pegar os obeliscos aqui ó é é isso aqui o medo of come back é muito bom né vamos comprar não e vamos para o próximo planeta vamos lá agora 15 de 50% de defesa boa e esse é um bode em skip grade e isso aqui que upgrade como nesse aqui sempre no azul né sim que sim o caminho caminho do azul caminho mais fácil e aqui é o skill a vez por sempre ataque power pode usar o light nem a homem encontra choque ou esse é muito legal o cooldown do meu do meu bagulho muda o ba chegou boys e vários bodes diferente esse jogo nós a e eu acho que eu já era galera já era perdi mas tudo bem né falhou a exploração mas estamos de volta aqui ó onde chegamos vamos lá next o que que a gente pegou de detalhe ele sempre te dá, te fala o que aconteceu no run o upgrade que você pegou o que você destravou e os vault points não é ó, vault points vai aumentando conforme você vai aumentando você vai ganhando outras coisas, positas mas, tá então é esse galera, é o Envil como eu disse já havia mostrado ele há um tempinho atrás e a galera da empresa me contratou pra fazer da Action Square me contratou pra fazer um espiadinha dele pra mostrar pra vocês deixa eu mostrar aqui também é, ele tá na Steam Sale né é, e tem uma coisa que a galera não entendeu né e, então por isso que tá aparecendo aqui ó tá com Mixed porque a galera viu que tem Season Pass só que o Season Pass galera pra quem quiser apoiar eles não é obrigatório você pode destravar um monte de coisa lá é só coisinha cosmética uma ou outra que você não consegue o resto você consegue então tem aqui ó é, 20% de desconto de 47 por 37,99 e pra quem curte né jogos assim nesse estilo olha que legal vamos ver o trailer dele ó esse trailer do Season 2 aqui ó esse trailer do personagem que eu tava jogando tá ligado é o Draken e aí tipo assim esse jogo sempre fica melhor quando você tem amiguinhos pra jogar junto é lógico né galera então quando você joga solo é uma dificuldade você pode jogar até 3 amigos juntos então vale muito a pena sabe galera é um jogo legal pra você farmar com aqui curte upgrade gosta de ver númerozinha aparecendo pipocando na tela esse é o jogo ó o Season 2 já tá rolando aí com o Draken é tá disponível já né tem aqui ó outro trailerzinho mostrando esse é do Season 1 né que teve o personagem novo também e aí o modo de novo jogo né esse de Season Challenge que é o que a gente tava jogando agora você vai fazendo vai ver até quão longe você vai consegue chegar e aí conforme mais longe você chega mais recompensa você libera então tem todo tipo é o sonho dos caras que gostam de fazer build né tem um monte de a configuração de skill mais arma que você pode usar deixar tudo linkado isso tudo pra quem gosta de fazer theorycraft criar o design dos monstros o design das armaduras é muito legal também então isso é um joguinho legal eu achei injusto a galera dando né porque aquela coisa a galera não manja muito e aí fala assim ah o jogo já é caro né ai nossa é o jogo está querendo botar Season Pass e tal e na verdade não é necessário né você compra o Season Pass se você quiser ajudar os desenvolvedores então não é obrigatório beleza galera não precisa dá pra jogar ele totalmente sem o Season Pass suave ah não mostrando o robôzinho aí pra te ajudar olha os números limpipocando na tela e vários né dos personagens que você tem tem os liberados já e os outros que você vai pegar no Chrome e com o Chrome você vai liberando as as armaduras e as skills diferentes olha que legal isso que ele tinha de ir e voltava né pô eu queria ter essa habilidade eu não eu não peguei essa habilidade aaaaaah mas é isso galera este é o Anvil Vault Breakers e ele já está no Season 2 a Action Square juntamente com a Catapult me contrataram pra apresentar pra vocês eu vou ficando por aqui como sempre agradeço a audiência eu sou o Cristiano Guion também crescido como Pana dos Games beijo Pana vamos live é nóis we are both maggots writhing in the filth of our own corruption while you have ascended from the dung of mortality and now walk among the stars but you were once man aye and ass man you said let me let me show you the power of talos storm crown born of the north where my